Alô galera, preparado no canal da Ciula Sans aí, prepara, prepara, porque hoje tem clássico carioca, hoje tem básico da gama, tem Flamengo, aqui em São Januário, vai tá bonito aí, tá bonito aí rapaziada, pés 21, olha só essa sombra dos jogadores, olha a bola, primeira chegada no Pedro, a fase é boa, o goleiro quase que pega, gol do Flamengo! Vamos lá hein, vamos comemorar, vamos comemorar, 1 a 0 em 2 minutos, como é que eu tô louco pra gritar cego líder rapaziada, como é que eu tô louco pra gritar cego líder, primeira jogada no jogo, tentativa com o Pedro, Muriel tentou defender, bate nas mãos de Muriel, a bola acaba entrando, o Flamengo é 1, o Vasco é 0 Galera, que fase do Pedro galera, tá numa fase inacreditável, tá demais o moleque Pedro E eu vou falar pra vocês hein, tô louco pra gritar cego líder hein, será que agora vai? Acho que agora vai hein, vamos embora amigo, pra cima do Vasco! Olha lá Flamengo, tocando bola, último resultado aqui, última partida que a gente fez, 3 a 0 pro Flamengo em cima do Atlético Paranaense, e diz aí pra mim, do esporte, 3 a 0 em cima do esporte, diz aí qual foi o placar aqui do canal, 3 a 0, qual foi o placar na vida real? 3 a 0, teve dois gols do Pedro na vida real? Teve, e aqui no canal teve? Teve, qual foi o primeiro, aqui no canal ou na vida real? Aqui no canal dois dias antes, pois é né, é, galera, tô começando a levar certo esse negócio aí de profecia, eu vou até, rapaziada, estão demais hein, porque a gente tá acertando tudo, a gente tá com 98% de assertividade aqui no canal, não é pouca coisa não, é 98 rapaziada, A galera do Cartola tá toda colada aqui no canal, o vídeo todo dia que a gente começa, se for dentro do Cartola, 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 e aí tá o gol do Henrique, 2 a 0, que é isso velho, que é isso meu irmão, que é isso meu irmão? Eu ia falar né, se o Vasco perder pro Flamengo aqui mano, vai demitir o técnico, mas acontece que o Henrique já foi demitido né, o Ramon foi demitido Tá complicado meu irmão, de quarto pra quase décimo, décimo, sei lá, caiu na tabela o Vasco, tem que ir pra cima do Flamengo em casa, e o Flamengo assim ó meu irmão, olha só, pra cima deles Vamos ver como é que vai ser esse jogo, você que é flamenguista, já vai deixando aquele like, comentando, trocando ideia, você é bascaíno também, curte aí, comenta, diz aí o que você acha, não, só o Flamengo não vai ganhar de ninguém Bartola, não vai ganhar, a gente vai ganhar em casa, bota aí, Representa aí, não, pô cara, eu acho que o Flamengo tá muito diferente, é outro time, mas tá superior, vai ganhar da gente, enfim Não é falta Você deixa nos comentários o seu feedback importantíssimo, a gente tá sempre assistindo, lendo, no mínimo possível eu vou responder É muita gente, é difícil responder todo mundo, mas o carinho de todos é muito bacana E aqui, vídeo, galera, olha a qualidade disso, galera, é o Pro Evolution Soccer 21 em 4K HDR, aqui é 4K HDR, rapaziada, perfeito né cara, muito bonito Bota o Diego Ribas aí né cara, bota o Diego Ribas, camisa 10 da Gávea, vamos lá camisa 10 da Gávea, olha lá, foca sabe aonde, lá na estátua do Romário Tá vendo aqui a estátua do Romário? Eu sou muito fã do Romário, mano, bota lá, lá na estátua do Romário, Bartola O Muriel foi bem, hein, Muriel, Fernando Miguel, Muriel é do Fluminense Foi muito bem, hein, foi muito bem na bola, velho A bola quicou ali, pegou força, mas a falta foi ali onde, é, é, tá ligado, né, próxima, não sei não, vamos ficar ligado Pra cima deles, vamos lá Flamengo, trabalha o Vasco da Gama, vem com o Gabriel Pessanha pela porta direita, vem com velocidade do Vasco Vasco, vem com a bola, camisa 10 da Gala, toca a bola pra Andrei, vem o Vasco tentando chegar a primeira vez no Flamengo Flamengo, já pega o Leopetinho na bola, vai enquanto ataca com velocidade do Bruno Henrique, vamos lá Flamengo Um lerão pelo meio, vamos Mengô, tem Pedro aqui pra fazer a opção, se não tem, olha lá por cima, tem o Jerson chegando Olha só pode ser o Vapo em cima deles, vai por cima deles, vai por cima dele, Vapo, 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 Vapo É do Flamengo Vapo Que isso galera Gol do Flamengo Joga fácil, time rubro-negro Irmão, campeão voltou, soltaram, soltaram as feras Domenech, nunca te critiquei Aí o Jerson chegando, Flamengo com desfalque, jogadores da seleção, arrasqueita na seleção O Rodrigo Caio na seleção Everton Ribeiro na seleção Arrascaeta na seleção, só o Isa aqui não rolou pra seleção pra ele, deve jogar 3x0 galera contra o Vasco, hein Ficar o chute Herbanka na tela com o Mano Benítez, Benítez vai lá pra esquerda com o Salles Wagner, vem o Vasco da Gama, vem o jugante da colina com velocidade, bota a bola pra ele, vai tentar botar a bola na tela no meio Olha a bola, que bola bonita no travessão, esse é um golaço do Kermankano Que bola, o Vasco da Gama primeiro que chega de vôleio, esse é um golaço, é o Botafogo na partida Flamengo não quer saber de Botafogo, Flamengo não quer saber de Flamengo, vai pra cima deles, então vamos lá pro Henrique Trabalha com o Pedro, eu quero ver você fuzilar o like, vai lá Pedro, fuzila, 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 que a galera fuzila Meu Deus do céu, deu jiu-jitsu ali, não deu nada, fuzila, esqueci da bola, vai lá, Remancano, movimentação da bola, chega com o Flamengo Martim Benítez chega na marcação ali em cima do Kermankano, Kermankano tentou, é Bartoló, cuidado com o Kermankano, cuidado com o Kermankano, vai lá, vai lá, vai lá, não, a falta de cima dele Diz o juiz que não foi nada, o Vasco toca a bola de calcanhar bonito pelo meio com o Bartir Benítez Gabriel Peçanha pela direita, se liga com o Vasco, o Vasco que agora tá mordido, tá perdendo de 3x0 em casa, não vai ficar barato Benítez, a bola com o Kermankano, não chega em cano, vamos lá Flamengo, Thiago Maia ali pelo meio, que tá jogando uma barbaridade, Thiago Maia Maurício Iza, o chileno, tem experiência, tem categoria, tem qual qualidade, tenta ligar lá na frente lá com o Pedro, o Peu tá na fase, mas não chega no Pedro A bola com o Vasco, Iago Pikachu, entra a bola com o Castão, o Vasco meio recuado, meio aquado, tentando tocar lá pra trás Agora ligou uma ligação ali na frente, bola pra Benítez, toca totalmente errado, o Magno vai tentar ir na bola Mas a bola, acho que vai sair o Brasil, o grande Magno, o Thales Magno, é o moleque que tá liso, rapaziada Olha, vem pra cima, sai pra lá, Thales Magno, Gustavo Henrique tira a bola, Pedro, pode ser uma ligação direta do Flamengo Baragação em cima dele, não deixa ele se movimentar, Diego Rivas com sua experiência, capitão do Flamengo William Arão, camisa 5, representa a camisa do Júnior, pra cima deles, Bruno Henrique tocou a bola, passou voado Felipe Luiz vai tá na frente, vamos lá, Flamengo pra cima dele, vamos lá, Bruno Henrique, passa a bola pra área, quem sabe agora Saiu pra ali de fundo, escanteio Escanteio pro time da Gávea, Bruno Henrique, hein, vamos lá, quem vai comprar vai ser o Felipe Luiz 32 minutos, a partida 0 a 0, o Felipe Luiz pela área do Vasco Fernando Miguel, muito bem, goleiro do Vasco, segura o firme Agora com calma, respira, vai tentar fazer alguma coisa, tá perturbado o meio de campo, o Flamengo domina o meio ali Ixi, hein, ixi, olha o Pedro, tentativa lá na frente com o Gerson, que já fez o gol Não deu certo, Andrei, veio o Vasco, movimentando a bola, o completo brasileiro desse na quinta rodada da simulação aqui no canal das simulações aqui em 4K Aqui em 4K e HDR, não é só 4K, 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 perfeição, perfeição Vamos lá, Diego Rivas, iiii, Bartola, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, tira, tira daí, tira daí Foi nada, foi nada, não foi nada, jogou, opa, opa Bagulho doido, hein, a partida tá tensa, rapaz, é Vasco e Flamengo, não pode ser diferente, é emoção e ir pra cima Ó, ó, não tá impedido o Vapo, hein, não tá impedido o Vapo pra cima Tá impedido, tá impedido demais, tava muito impedido, tava quase lá na estátua do Romário Tava quase lá na estátua do Romário, mas tava muito impedido Fernando Miguel vai cobrar o impedimento As interpretações ali, né, o Pereira e o Benítez, né Gerson, tenta bola com o Pedro, aquela jogada rápida com o Bruno Henrique Pode ser perigoso o Bruno Henrique, será que vai ter goleada, rapaziada? Muita gente tá falando aí que, se não me engano, aí tem uns, cara, esse dado eu vou deixar pra vocês coletarem Eu tô sem comentaristas, tô só na RAM, então vocês serão meus comentaristas, né Tem uns 10 jogos aí que o Vasco e o Flamengo ganham, é isso mesmo, eu tô viajando Dá uma olhada depois aí Ah, é, 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 é fase, irmão, fase Ainda a gente vai pela área ali, o Bruno Henrique de cabeça Bola vai embora pra linha de fundo, bateu ainda na rede Jogo de bola, hein, jogou de bola, jogou de bola, vamos lá, linha de fundo Agora é tiro de meta, quem vai cobrar ali é o goleiro do Vasco da Gama Liga lá pro meio, lá pra área do Flamengo, tenta metar na área do Flamengo Tá com pressa o Vasco, o Flamengo já na ligação direta lá na frente Olha a bola pro Bram, Pedro, 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 não chegou no Pedro Vamos lá, a bola vai pra linha de fundo Pra lateral, pra lateral, Maurício Isa, o Chileno Chititi, lê, 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 toca a bola, vamos lá, Chileno Vamos lá, vamos lá, vira a bola, Flamengo, vira de jogo, vira bonito Lá pro Felipe Luiz, toda a experiência do jogador de seleção Bruno Henrique, passou, hum, aí é o Felipe Vasco, também jogador de seleção Ex-jogador de seleção Toca a bola, o Vasco da Gama, no contra-ataque e velocidade É o Peçanha, vai chegar o Felipe Luiz na boa Bonito, o Felipe jogando a bola ali Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo, 3x0 Pedro, Bruno Henrique e Gerson Esse é o resultado parcial aí Em São Januário, o Germancano Tá no jejum também, Germancano, né? Tá no jejum Cara Parabéns aí pra Iê Olha isso, olha Pra Konami Cara, muito bem retratado o São Januário Tá muito bem, tá bonito, bem feito, né? Muito da hora Pô, galera, vamos pro segundo tempo Sem mais delongas E vamos ver o que vai rolar Vamos lá Tem muito jogo pela frente ainda Guilherme Arão, tocando a bola lá pra trás Gustavo Henrique, vem o Flamengo, tocando a bola CMD Domenech Thiago Maia Opa, Thiago Maia, vai na bola agora, hein? Não pode perder Diego Rippos, capitão, chega tocando a bola Lá na frente tá lá o Bruno Henrique pegando a bola Flamengo erra muitos passos pelo meio Já começa o Vasco culminando o meio de campo ali Tentativa ligação com o 14 Hermancano Muito bem, Felipe Luiz Atira da bola, olha que categoria Do Felipe Luiz Olha a categoria do Isla E olha a categoria do Bruno Henrique Outro patamar O atual campeão brasileiro O atual campeão da Libertadores O atual campeão da América Olha lá, Gerson Pedro levanta o braço Pode ser perigoso Tenta cruzamento lá pra frente Passe errado Olha o Bruno Henrique chegando Exolou Bola aí, rapaziada Que bola Que bola Outra coisa, hein? A gente tá tudo perto da JB PES Só esquecer, meu amigo Prata 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 Em cima deles, o Prata fez uma boa Valeu aí, meu grande amigo Isso deu pra gente aí O meu Tabe PES aí Dessão 1 Se não me engano aí Do PES 21 Que tá uma delícia Rapaziada Tá uma delícia Vamos lá, Flamengo Pedro Já vai lá, bola com o Bruno Henrique A velocidade dele é imparável Ele é imparável Faz o Dibli Cortou pra dentro Vai bater cruzado Bateu no braço do Vasco Disse que não foi nada O pênalti do Pênalti ali Felipe Ruiz Flamengo não quer saber de pênalti Quer fazer aqui ir pra cima Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Vasco com o Gabriel Pess aí pra direita Camisa Sete vai ligar lá na frente Pro Germancano Germancano muito marcado Conseguiu escapar da marcação Mas não chegou na bola ali O companheiro dele Ribamarra ali Que entrou em campo Andrei Aí a falta Em cima do Thiago Maia Vai dar cartão Não deu nada Não deu nada Lindo, lindo, lindo Bota a bola lá pra frente Pra área Flamengo Tô louco pra gritar Se é o líder, hein Tô louco pra gritar Se é o líder Você acha que o Flamengo Será o líder do Brasileirão? Será que vai ser agora? Bola, Pedro Bola, olha a fase Olha o Dibli Olha o Dibli Que gola É do Flamengo Rapaziada Ali eu meti um quadrado X maldoso De campeonato, hein Eita, nós Ó, ó O quadrado X ali Ele esticou a perna Até porque o seu filho ia bater pro gol Ficou parado, meu irmão Outro patamar o Pedro Rapaziada É que é demais Olha só Se liga, hein Alô, Gabigol Vocês perguntam que o Gabigol voltar Gabigol também Faz uma falta, hein Agora que bola, velho Ó Com todo respeito Com todo respeito A reverência 4 a 0 O Flamengo O Flamengo no Vasco Segue o líder Já que tô falando que aqui é o canal da profecia Então vamos lá Vamos se adiantar Vamos lá Vamos tentar Não digo que vai ser uma profecia Mas vamos dar positividade pelo menos Pega o líder Vamos lá Bola aqui, bola Flamengo Tentativa pelo alto Vasco da Gama tentando chegar 61 minutos Nenhuma mudança na partida do time do Flamengo O Vasco tá tocando bola O Vasco vem com o Thiago Pikachu Andrei Movimentação Grande bola Gabriel Peçanha É pro cruzamento Felipe Luz já chega na marcação Passa por todo mundo Thiago Ribas tava internado na marcação Thiago Maia Movimenta, abre o contra-ataque Flamengo é perigoso no contra-ataque Gerson vê o Pedro O Pedro tá numa boa fase Vem o Pedro e foi voado Vem voado no meio de dois Vem voado no meio de dois Faz a falta dele Não acontece na vida Um dos fundos que foi falta Pega o jogo Hermancano Olha o Hermancano, rapaziada Olha o Hermancano Passam esses passos aí Tá complicado o Hermancano Mas vai O Pedro vai chegar O Gabriel vai chegar Bola pra Neneco É ele, rapaziada Pra cima dele, amigo Tira pra longe, Flamengo Afasta essa bola Como pode Vai lá, Diego Ribas É contigo Desceu, Diego Ribas Bonito, não quer saber Flamengo, sabe o que vai Bola, Gerson, Gerson Vai pra cima dele Vapo, vapo, vapo Mas desceu Entrou ali Mas fiz mesmo No Diego ali, meu amigo Foi na bola O toque 71 minutos Em São Januário Flamengo 4 Vasco 0 Felipe Bastos Felipe Bastos Pela bola pro Léo Pereira Pela bola pro Léo Pereira Já rola a bola pro Flamengo Carrinho fora de Carrinho fora de time Carrinho fora de time Carrinho fora de time Não falei que tava cansado O Ivo chegou atrasado mesmo Vamos, vamos Antes dele bater o pênalti Reclamar nem é muito fundamental Nossa, ele tá morto, mano Bota um matelzinho aqui O Pedro Rocha já volta, né Vou botar o Pedro Rocha lá no lugar Do, 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 do Do, do, do Gerson Vou botar aqui no lugar do Pedro Não, vou botar no lugar do Gerson Que eu vou botar Não precisa ir checar nem nada É isso Só chamaria se fosse um erro claro e manifesto Mas eu concordo com a decisão de campo Agora vem aí as alterações Vai entrar o embapê do Flamengo Vai entrar o embapê do Flamengo É pênalti Vai cobrar o bala Hermancano Neneca pro gol, hein Vamos lá goleiro do Flamengo Vamos lá goleiro do Flamengo O Neneca pegou Isso aqui é Flamengo, rapaz Tem que respeitar Que isso, pai Que épico foi a extensão dessa partida 4x0 com direito a diferença de pênalti Hermancano Mas que fase, Hermancano Não, Hermancano Goleiro brabo demais, rapaziada Goleiro brabo demais Thiago Maia Passa errado o Flamengo aí 80 minutos jogados Vai terminando a partida Bota a bola na frente O Ilharão Trabalha com o Paredes Guilherme Paredes Chega no corte o Ilharão Tira a bola como pode Felipe Luiz Vai lá pro Ribamar Aí o Carlinho chegando A batida O Hugo Souza Mais uma grande defesa O Neneca tá on, rapaziada O Neneca tá on Olha só, agora sim Hermancano Leo Pereira Muito atento Tem que tomar cuidado Que isso Bruno Henrique Eu brinco nem o Lincoln, rapaz É o Mbappé do Flamengo É o Mbappé do Flamengo Pedro Rocha Nossa O cara já chutou pra longe O cara tinha emendado o chute ali Thiago Flamengo Tocando bola com Thiago Maia Convimenta com Felipe Luiz Aqui em 4K Flamengo representando Noção de Januário Olha a bola do Pedro No contra pé ali Que chegava no Pedro Rocha De Pedro pra Pedro Na velocidade ali Vem o Paredes pela direita O Pichão não tem mais gás Vem o Vasco Pra fazer o gol de honra Em casa Olha a bola pela área Passa direto Terrumina o jogo Que espetáculo, rapaziada Que espetáculo Coisa linda Valeu, galera Muito obrigado pela presença Teve 4 gols Teve pênalti defendido Teve de tudo Partidaça Partidaça Com asa Asa, asa Valeu, até a próxima Gostou daquela curtida Aquela comentada Compartilhe, se for possível Se não for inscrito Se inscreva no canal Até a próxima Valeu Tudo nosso Valeu mesmo Tamo junto E Sem argumentos, mano Segue o líder Segue o líder Pia! Gostou da história Piaf A Bappro Piaf loaded Pele Piaf 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 E aí 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 E aí